Infelizmente não tem jeito de eu atender essa solicitação sua. Mas faz o seguinte, manda um e-mail que assim que voltar a energia, eu leio o e-mail e trato o atendimento. A vida do Sebastião tem sido assim desde domingo. Toda hora ele tem que explicar para um cliente que não consegue trabalhar por causa da falta de energia. No pior das hipóteses, amanhã de manhã eu estou pensando em me deslocar para a casa da minha irmã, porque lá tem energia, tem internet. O problema começou quando ele ouviu um barulho. Domingo, às 4 horas da tarde, não tinha chuva, estava de sol. Deu um curto, sei lá o que, deu um barulho. Pum, pronto. Acabou a energia. Sebastião diz que ligou para a Enel e a empresa garantiu que resolveria o problema até às 8 da noite de domingo, o que não aconteceu. De lá para cá, já são mais de 55 horas sem energia em casa. Além do Sebastião, na casa também moram outras pessoas. Entre elas está a dona Amália, que tem 100 anos. A idosa precisa de cuidados especiais. Usa o nebulizador várias vezes por dia e também precisa do ventilador e do umidificador. Só que sem energia elétrica, a filha da dona Amália diz que a situação está difícil. A gente está dando banho nela de canequinho e é muito difícil para todos nós. Então, tem uma mudança grande. Ninguém dá conta hoje mais de viver sem energia elétrica. Está muito difícil. Olha, a família só não está passando mais aperto diante de toda essa situação por causa da boa vontade da vizinha, aqui do lado direito, que emprestou a energia. E eles, com essa extensão aqui, conseguiram usar uma tomada. Eles pegam a energia aqui da vizinha. Essa energia vem aqui para a casa, onde eles estão usando, para a geladeira e também aqui para o quarto da senhora, que precisa usar umidificador e também outros equipamentos eletrônicos. Já é muito tempo, muitas horas, que essa família, só essa família, no bairro inteiro, está sem energia elétrica. Em Goiânia e Aparecida, muitas pessoas vivem o mesmo drama e a maioria teve prejuízo com a queda de energia. Queimou a geladeira e aí eu chamei o técnico para olhar, mas ficou R$ 800. A gente que é assalariado, não tem condições, né? Não teve como ligar nem a balança, porque não tem energia. O meu banho tosa, que é aqui na salinha do lado ali, não teve como ligar o ar-condicionado, nenhum equipamento para poder banhar, tosar os cachorros. Eu perdi hoje oito tosas de cachorro. De janeiro até agora, o PROCUM Goiás registrou 1.134 reclamações contra a Enel. Quando alguém tem prejuízo, o órgão orienta que o primeiro passo é ligar na central de relacionamento da empresa. O número é o 0800-72-73-110. Após fazer o registro de reclamação, é preciso pedir uma equipe para vistoriar os aparelhos queimados e anotar o número do protocolo. Reúna todo tipo de provas, fotos, vídeos, material da imprensa e peça esse ressarcimento. Essa empresa, a empresa tem um prazo de até 10 dias para ir até o local e fazer essa constatação. Se esse equipamento armazenar medicamentos ou alimentos, esse prazo é de apenas um dia. Se ele tiver uma resposta negativa, ele tem que reunir toda essa documentação, que ele já tem inclusive, a reclamação feita nos órgãos de defesa do consumidor e pleitear essa indenização junto ao Poder Judiciário. Pode ser uma indenização por danos morais ou materiais.